Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Professor Jéssica Fontes aqui na área e é o seguinte, hoje a nossa aula é uma aula super especial, que hoje a gente vai fazer questões inéditas para o nosso concurso. O que acontece? Quando a gente está estudando, e aqui o nosso curso está super completo, tem tudo de Geografia Urbana sobre Ribeirão das Neves, mas falta exercícios, né? A gente tem poucos exercícios disponíveis na internet e é essencial sempre quando a gente for estudar, a gente fazer exercício, para que a gente possa compreender se a nossa análise está sendo uma análise correta, se a gente está entendendo o conteúdo e etc. E para isso, eu vim aqui hoje fazer questões inéditas com vocês, que euzinho aqui fiz para que a gente possa treinar, para que a gente possa rever o que a gente aprendeu durante o nosso curso, tudo bem? Então, assim, é essencial para a gente estudar por questões inéditas, tá? Se você ficar com alguma dúvida, já sabe, vocês podem me chamar lá no arroba o prof. Jessica Fonte, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los nessa jornada de aprovação, tá? Eu tenho certeza absoluta que essa vaga é sua e eu estou comprometida fazendo questões inéditas. Gente, demora para fazer questão inédita, tá? Então, eu estou aqui comprometida fazendo questão inédita, detalhando o edital, fazendo os melhores slides, PDFs e aulas. As aulas são super completas para vocês. Então, se compromete também, tá? Bem, bora lá ver a nossa primeira questão. O município de Ribeirão das Neves está inserido em qual região metropolitana? A gente pode começar aqui explicando o que é região metropolitana, porque já que o nosso edital, ele fala sobre geografia urbana, a gente vai ter que focar em alguns conceitos de geografia urbana, né? E o conceito de região metropolitana, ele é muito importante. Ele vai surgir ali na década de 70, tá? A região metropolitana na qual... Na qual o Ribeirão das Neves está inserido surge em 1973, tá? Mas surge ali na década de 70, para falar sobre um processo, um fenômeno que está cada vez mais se complexificando no Brasil, que é a de urbanização, tá? A nossa urbanização, a urbanização brasileira, ela começa na década de 40. E olha que loucura, né? A gente começa na década de 40 e na década de 70, o Brasil já é um país urbano, tá? O Brasil já é um país urbano. Lembrando, gente, que apesar da gente ter o Brasil virando um país urbano na década de 70, o Sudeste já é urbano desde a década de 50. Então, muitos dos fenômenos que a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, né? Na cidade de Rio de Janeiro, na cidade de Belo Horizonte, acabam acontecendo, muitos fenômenos acabam acontecendo muito anterior ao próprio Brasil, tá? Então, a gente é quase um pioneiro, né? A região Sudeste é um pioneiro na questão da urbanização brasileira, até mesmo porque a gente sabe que no histórico, na construção de território, na construção de economia brasileira, a gente teve uma concentração no Sudeste, tá? Inicialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas desde a década de 20, surgindo como uma cidade planejada, Belo Horizonte surge para poder trazer de volta, né? Dentro da hierarquia urbana brasileira, trazer de volta a importância de cidades mineiras. Então, o que acontece? Quando a gente tem a década de 70 surgindo as regiões metropolitanas, uma das primeiras regiões metropolitanas que vão surgir é a região metropolitana de Belo Horizonte, tá? E o que é uma região metropolitana? Uma região metropolitana é um conjunto de municípios que são ligados a uma cidade central. No caso aqui, a cidade central é Belo Horizonte, tá? Então, acabei que eu já dei aqui o meu grande spoiler para vocês. Então, já sei aqui que é Belo Horizonte. Então, eu tenho aqui um conjunto de municípios integrados socioeconomicamente, tá? São contíguos, ou seja, eles são próximos geograficamente falando, né? E eles são ligados por meio de uma infraestrutura em comum. Então, a gente tem ali uma infraestrutura de transportes, por exemplo. E aí, o que que acontece? As cidades que estão em volta desse centro, eles acabam sendo cidades menores, municípios menores, e que se desenvolvem a partir, né, da influência da cidade central. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Betim, quando a gente fala de Contagem, de Esmeralda, de São José da Lapa, que são municípios que estão dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, essas cidades, elas se iniciaram como mancha urbana, se desenvolveram como mancha urbana a partir da polarização, a partir da influência de Belo Horizonte, tá? A nossa cidade, Ribeirão das Neves, ela ainda tem uma questão muito específica, né? Porque é o seguinte, quando a gente começa a ter um ordenamento territorial no estado de Minas Gerais, e a gente tem a formação da região metropolitana de Belo Horizonte, algumas cidades, elas vão nascer com algumas funções. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, que o estado promoveu uma função, a Ribeirão das Neves, de ser um espaço carcerário, para que esse espaço carcerário, ele não estivesse em Belo Horizonte, não estivesse na cidade central, a gente consegue entender ainda mais como que essas cidades, elas vão nascendo e crescendo a partir, né, das necessidades, dos desafios e, né, de ser pontos que a cidade central não quer ser, né, ter funções que a cidade central não quer ter, tá? Que no caso aí, esse é um espaço carcerário. E aí, outro ponto de Ribeirão das Neves, dentro da região metropolitana, é o fato de ser uma cidade dormitório, tá? Ou seja, a cidade central, ela tá ali polarizando atividades, serviços, comércio, hospitais, escolas, universidades, tá? Emprego. Então, muito das pessoas que moram em Ribeirão das Neves, elas vão estudar em BH, elas vão estudar, elas vão trabalhar em BH. Então, elas vão muito cedo durante a manhã, né, e voltam no final da tarde. Ou seja, elas ficam ali praticando migração pendular, que é uma migração diária. Ela vai e ela volta. E ali, aquela cidade, ela acaba recebendo pouco investimentos. Porque a população, ela não tá fixada ali, de fato, pra trabalhar, em termos de melhoria de vida, etc. Tá? Então, ao longo do desenvolvimento urbano de Ribeirão das Neves, a gente percebe que essa funcionalidade que o Estado deu e que o fato de participar da região metropolitana de Belo Horizonte gerou, fez com que a gente tivesse poucos investimentos. O resultado disso é um município empobrecido, é um município que tem muitos desafios, muitas demandas, né, na questão de poluição, na questão de problemas ambientais, como deslizamentos de terra, como enchentes, né, inundações, na questão da violência urbana, da população de rua, né, em situação de rua. Então, são vários desafios. Outro ponto, é uma cidade que dentro dela, internamente, ela é fragmentada. É uma cidade que nasce numa lógica centro-periferia, ou seja, eu vou ser ali a periferia associado a um centro que é Belo Horizonte, então eu vou estar periferizada, e aí sempre nas áreas periferizadas, a gente tem um poder público que é menos atuante, é menos efetivo, e ali, então, a periferia, ela acaba recebendo menos investimentos. E quando a gente olha pra dentro de Ribeirão das Neves, ainda assim, né, consegue reproduzir o que se vê de fora, que é uma cidade fragmentada, que é uma cidade com muita segregação sócio-espacial. Por que eu falo sobre uma cidade segregada? Ribeirão das Neves, ela é dividida em distritos, né, inicialmente Ribeirão das Neves vai ser ali, vai ter dois distritos, que é o distrito Justinópolis, Conurbado, Avenida Nova, BH, e a gente vai ter a parte do centro-sede, né, o distrito centro ou distrito-sede, que é onde fica a prefeitura, que fica a parte administrativa. Em 2011, a gente tem a emancipação do distrito de Veneza, mas quando a gente olha pra malha urbana, quando a gente olha pra concepção urbanística do município, a gente consegue perceber que são três distritos que muitas vezes são separados, separados por uma topografia, mas separados também por um vazio, não há conexão, e isso é consequência direta do processo de urbanização interno que nós tivemos na área, tá? Mas, acabei pegando aí um ponto já destrinchando pra vocês, o município de Ribeirão das Neves está inserido na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Bem, uma outra cidade que influencia muito Ribeirão das Neves é Contagem. Então, pode ser que muitas vezes uma população moradora de Ribeirão das Neves não vá para BH, mas vai pra Contagem, tá? Então, dentro do... dentro da questão urbana acaba que está abaixo na hierarquia urbana de Contagem e principalmente de Belo Horizonte que é o topo da hierarquia urbana, já que Belo Horizonte é uma metrópole regional. Tudo bem? Em quantas regiões administrativas o município de Ribeirão das Neves possui? Está dividido, na verdade, né? Poderia ser melhor essa frasezinha que também é uma questão minha. Acabei de falar pra vocês, né? São três regiões administrativas que é Veneza, Centro e Justinópolis, tá? Aqui, Venezas, tem uma ligação muito forte com o município de Esmeralda, Contagem, né? Esmeralda aqui, mas pela parte norte, Contagem e pela própria BH através da BR-40, tá? BR-40. Centro e Justinópolis, Justinópolis ligado ali a BH especificamente porque é uma área conurbada, tá? A BH. Professor, o que que é conurbação? É uma outra conurbação, gente? É um outro conjunto, né? De conceito, tá dentro de um outro conjunto de conceitos de geografia urbana extremamente importante. Conubbação é a união física entre duas manchas urbanas, entre duas ou mais manchas urbanas, na qual a gente tem a perda, dos limites entre essas manchas urbanas, tá? Esses conceitos, eles são importantes pra gente, tá? Não vamos deixar eles pra lá, não. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mancha urbana A, uma mancha urbana B, que pode ser um município, tá? E aí, essas manchas, elas vão se horizontalizando, tá? A horizontalização é o crescimento, a horizontalização é o crescimento físico das cidades. E aí vai chegar um certo momento onde eu perdi o limite entre essas duas, esses dois municípios, entre essas duas manchas urbanas. Eu já não sei onde termina a mancha urbana A e onde começa a mancha urbana B, tá? Eu tenho aqui a criação de uma área conurbada, tá? Eu tenho aqui uma área conurbada, que é o que acontece entre Justinópolis e Venda Nova, BH, e é extremamente importante, tá? Que quando a gente começa, Ribeirão dos Nebs, a gente tem ali o início, a configuração urbanística, pela sede centro, mas também Justinópolis, que é alocada, né, que chamava Campanhã, é alocada, né, antigamente se chamava Campanhã, ao município, ok? Então aqui são três, sendo ela, Veneza, centro e Justinópolis. Vamos dar uma olhadinha aqui em mapas, porque eu acho muito legal, muito importante para a gente fazer essa análise, tá? Vou apagar aqui, então qualquer coisa, se vocês quiserem escrever, qualquer coisa que esteja aqui, dê um pause aqui no seu vídeo, anote que tudo é extremamente importante, tá? E aí vocês vão dar uma olhadinha, vou apagar aqui rapidinho, para que a gente possa fazer uma análise de mapas, tá? Então, bora lá. O mapa que eu vou trazer para vocês são dois, né? O mapa da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente consegue ver aqui Belo Horizonte, tem algumas informações bem legais que a gente pode tirar aqui desse mapa. Primeiro de tudo, né, a gente consegue ver aqui o nosso município, a gente consegue perceber que o nosso município, ele está no setor norte-central da região metropolitana, isso é algo legal da gente saber, algo importante da gente destacar, tá? Então, eu até poderia colocar aqui uma outra questão para vocês, né? Outra questão, em qual setor, então está aqui, ó, três, em qual setor da região metropolitana? Tudo isso, gente, fala sobre localização geográfica, eu estou falando aqui sobre localização geográfica do nosso município. Então, em qual setor da região metropolitana de Belo Horizonte Ribeirão das Neves está inserido? Então, eu tenho aqui, ah, norte-central, pronto, meu gabarito já está aqui, tá bom? Então, essa é uma informação relevante para os nossos estudos. Outra questão, o professor aqui vai pensando em questões, assim, na hora que eu estou fazendo a aula, já vou pensando como que a banca pode fazer a questão para vocês, tá? Eu já vou pensando aqui com a cabeça da banca. Aqui ele pode perguntar para vocês quais municípios estão inseridos, estão inseridos no mesmo setor essa aqui é uma questão mais difícil, né? Da região metropolitana de Ribeirão, da região metropolitana de BH, quais municípios estão inseridos no mesmo setor da região metropolitana de BH na qual Neves está inserido? Então, aqui, outra questão para vocês. Então, a gente tem aqui, São José da Lapa, Vespasiano, Santa Luzia, tá? Então, tem que saber por quê? Porque se eles foram regionalizados na mesma região, se eles foram individualizados na mesma região, tem alguma coisa importante aqui que individualizam eles. Eles têm alguma coisa em comum. O único ponto aqui que vocês poderiam botar para a gente? Ah, não. Ah, outra questão. Olha aí. A professora já está pensando em várias... Nossa, minha cabeça aqui está bombando. Quinta questão que a gente poderia botar aqui. Botar aqui do lado aqui para vocês. Qual município qual município do setor norte-central setor que é o da Ribeirão das Neves faz fronteira com o Ribeirão das Neves? Então, aqui, ó. Vespasiano, tá? Então, aqui, mais uma Vespasiano. Gente, eu poderia ficar aqui o tempo inteiro criando questões para vocês, tá? porque isso é importante. Mas o que eu estou tentando treinar aqui vocês? Quando vocês vão estudando, né? De vocês ficarem pensando, pô, como que a banca pode pedir esse tipo de questão? Esse tipo de informação, na verdade. Tá? Então, aqui, ó. Com esse mapa aqui, eu já tirei três questões. Um mapa. Tá? Então, é importante a gente fazer análise. Outro tipo de questão, mas esse aí eu já coloquei para vocês, porque ele é clássico de provas, é perguntar quais municípios fazem fronteira. Tá dentro do nosso edital, então tem que saber, tem que memorizar, né? Quais municípios fazem fronteira com o Ribeirão das Neves? Então, a gente tem aqui Belo Horizonte, Contagem, Esmeralda, Pedro Leopoldo, Vespasiano, tá? Uma coisa bem legal é que ele é simplesmente cercado por diversos municípios que são de setores distintos. Por exemplo, eu tenho aqui Esmeralda do setor sudoeste, eu tenho Contagem, que é do setor oeste, eu tenho Vespasiano, que é do nosso mesmo setor, né? Que é o setor norte-central, eu tenho Pedro Leopoldo, que é do setor norte, tá? E aí pode ser que eles perguntem para vocês, principalmente em relação a Belo Horizonte, né? Belo Horizonte faz fronteira com o Ribeirão das Neves por qual lado? Então, a gente faz assim, pelo lado leste, a gente tem Belo Horizonte, pelo lado oeste, nós temos Esmeralda, pelo lado norte, nós temos Pedro Leopoldo, Vespasiano está aqui numa área mais nordeste, e pelo lado sul, nós temos Contagem, tá? Então, está aí informações bem legais para a gente treinar. Ok, tá? Perceba o seguinte, eu falei para vocês que a região metropolitana, ela tem que estar geograficamente próximo, né? São municípios contíguos. Mas aqui, no caso, a gente tem municípios que são mais longe, mais longe, mas estão ali inseridos dentro da região metropolitana porque tiveram seu crescimento, seu início de área urbana associado a Belo Horizonte, a cidade central, tá? Então, mesma coisa aqui. Quer anotar o que eu acabei de falar para vocês? Dá uma pausa, dá um pause aí no vídeo, anote as questões porque são extremamente importantes. Eu vou precisar pagar aqui para poder trazer o próximo mapa, na verdade, tá? Então, eu vou apagar aqui para poder trazer o próximo mapa para vocês. Anota, gente. E já sabe, né? Qualquer dúvida, chama a prof. Aproveita, já dá a sua curtida aqui. Aproveita, já deixa o seu feedback para mim. Manda uma mensagem, me fala se você está gostando, o que você está em dúvida, tá? Que eu e o pessoal do Monstro vamos amar receber uma mensagem de vocês, tá bom? Bora lá para o próximo mapa. Aqui vem mostrando um pouquinho do traçado urbano que nós temos do município de Ribeirão das Neves, tá? Então, por exemplo, aqui tem Esmeralda, aqui tem Pedro Leopoldo. E aí, gente, um ponto importante aqui tem Vespasiano. Como eu falei para vocês, Ribeirão das Neves é dividido em três aglomerações, em três administrações regionais, tá? Em três administrações, regiões administrativas. A gente tem Veneza, aqui, que ela é mais novinha, Ela surge em 2011. Aqui a gente tem Sede Centro. E aqui a gente tem Justinópolis. Veneza, a aglomeração de Veneza, ela vai nascer, ela vai surgir, essa regional, porque ela começou a crescer ao redor da BR-40, tá? Então, a gente teve o crescimento da BR-40, a BR-40 passa por aqui, né? E vai até a Contagem e vai em direção, sai aqui do município de Ribeirão das Neves, pega a Contagem e vai até Belo Horizonte. Então, é uma importante via de circulação entre a região central, entre o município central e o nosso município, que é o município de Ribeirão das Neves, tá? E aqui ele vem falando sobre aglomerações urbanas. Por quê? Porque se a gente for perceber, e eu já falei isso pra vocês, né? Como que é uma cidade fragmentada. A gente tem aqui vazios, são vazios demográficos, tá? A gente encontra aqui locais que não tem quase ninguém morando, vazio demográfico. Aí, quando a gente tem aí nossa aula sobre topografia, a gente consegue perceber que de fato a topografia aqui é uma topografia mais alta, né? A gente sabe aí que a nossa cidade é uma cidade que tá mais no alto, que tem por volta aí de 800 metros, mas aqui eu tenho pontos mais altos, de colinas mais altas, e isso faz com que a gente tenha uma dificuldade maior de ocupação, tá? Então, áreas mais altas, obviamente, vão ser áreas de ocupação mais difícil. O que, por exemplo, não acaba conformando a ocupação urbana de Justinópolis, porque aqui a gente também tem áreas altas, tá? Então, aqui na área de Justinópolis a gente também tem áreas altas. Só que é o seguinte, né? São áreas altas, mas são áreas cornubadas a Belo Horizonte, então, que foi crescendo ali para ficar próxima a Belo Horizonte, tá? Foi crescendo mesmo em áreas de encostas, em áreas regulares, por causa da influência de Belo Horizonte. É uma proximidade geográfica muito grande, tá? Então, por mais que a gente tenha ali uma influência da topografia em algumas áreas de Ribeirão das Neves, fazendo com que eu tenha vazios demográficos, áreas anecomênicas, ou seja, áreas anecomênicas são áreas que ninguém mora, né? Ou quase ninguém. Tem uma densidade demográfica muito baixa. A gente já não tem isso, por exemplo, em Justinópolis e no setor noroeste do... Ou setor norte, né? No setor norte de Veneza, que também é uma área alta, é uma área de relevo ondulado, tá? Mas por quê? Porque conseguiu superar essa problemática do relevo, tá? Então, aqui, ligado ali à expansão das manchas urbanas através da BR-40, aqui em Justinópolis, né? Aqui no caso, Veneza, aqui em Justinópolis, ligado à BH, tá? E aí, é isso que a gente sempre tem que pensar quando a gente está olhando para o nosso município e quando a gente está fazendo uma análise interna do nosso município. É um município que tem adensamentos urbanos extremamente importantes, tá? A gente consegue ver aqui que o adensamento populacional em Justinópolis é gigantesco, tá? De novo, essa característica, né? essa faceta que a gente tem em Justinópolis foi gerado pela proximidade geográfica de BH com BH relacionado ao desenvolvimento daquela área, tá? E a gente consegue perceber também que essa parte aqui, né? Próxima ao bairro de Veneza, ao bairro de Florença e tal, também são áreas bastante adensadas, urbanisticamente falando, adensadas em termos de população, tá? E é isso. Informação é extremamente essencial pra vocês, tá, gente? É mais que relevante, é essencial pro estudo. Dentre as opções abaixo, qual município não faz fronteira com o Ribeirão das Neves? A gente já viu que Belo Horizonte faz, Contagem faz, Esmeralda faz, Falei isso pra vocês, né? Aqui, Esmeralda, pega Esmeralda e Contagem, o distrito de Veneza, tá? Aqui, Justinópolis faz fronteira. E aí, o que vocês poderiam ficar em dúvida é Betinho, Pedro Leopoldo, por enquanto, detretanto, né? É assim, tem um Pedro Leopoldo aqui, gente, tá? E eu mostrei pra vocês esse mapa aqui, então, Betinho não faz fronteira com Ribeirão das Neves. Informação essencial, tem que memorizar esses municípios, tá bom? Em qual setor da região metropolitana de Belo Horizonte Ribeirão das Neves está inserido? Opa! A gente fez essa questão, né? Já Norte Central, então, aqui, de fato, Norte Central. Florença é um bairro que se destaca no tecido urbano de Ribeirão das Neves. Uma dica é, bairro com nome italiana de Veneza, tá? Do distrito de Veneza. Em Veneza, ele leva o bairro com maior quantidade de pessoas, né? Que era aí a principal mancha da região, tá? Então, a primeira mancha, a principal mancha urbana da região era o bairro de Veneza, que acabou dando nome ao distrito, tá? Mas Florença também é um bairro que se destaca no tecido urbano de Ribeirão das Neves. Então, ele tá aí no distrito de Veneza. Florença não é um distrito, centro e sede é o mesmo, é o mesmo distrito, né? Só muda o nome. E aí, Justinópolis, vocês poderiam ficar em dúvida, mas dei aqui uma dica pra vocês que quando tem nome de bairro italiano, você já sabe, né? Veneza, Florença, já é. Então, de fato, ali, o distrito de Veneza, tá? Então, gabarito letra A. Aqui, ó, eu vou trazer pra vocês onde que fica o bairro de Florença, né? Ele aparece aqui pra gente, ó, Florença tá nessa área aqui, tá? Então, aqui, centro, bairro centro, cidade neviana, Jardim Verona, que eu não falei pra vocês que nome de, é cidade italiana, é de Veneza, Veneza, Jardim Colonial, tá? Então, aqui, ele vem mostrando aqui, é um trajeto de um ônibus, mas só pra mostrar alguns bairros aqui pra vocês, a BR-40, tá? Então, pega aqui, ó, BR-40 vai até Contagem, e depois de Contagem, vai até Belo Horizonte, tá? Ribeirão das Neves é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, região sudeste do país. Então, acabei de fazer uma outra localização geográfica, mas essa localização geográfica é mais fácil, né? É considerado um município, pontinho, pontinho, pois a maior parte dos moradores trabalham na capital mineira ou nos municípios vizinhos que também fazem parte da região metropolitana de tranquilo, né? Expliquei pra vocês que isso de os moradores trabalham na capital e eles vão cedir em volta no final do dia, eles fazem uma migração pendular. Muito forte, por sinal, tá? Gente, a migração pendular, ela é extremamente comum entre, dentro da região metropolitana, tá? É extremamente comum, tá? E aí, o que que acontece? Geralmente, a cidade central, ela é muito populosa, só que ela é muito cara, tá? Ela é muito cara. E aí, a população, ela tende a sempre ir pra cidades mais baratas, tá? Então, ela tende a ir pra cidades mais baratas. fico desenhando essa forma concêntrica porque é mais fácil, né? Mas se a gente olha aqui pro mapa, e cadê o mapa? Se a gente olha pro mapa aqui, a gente tem um centro e a gente vai ter vários municípios ligados a esse centro, mas ainda assim vamos ter outros municípios ligados aos municípios que estão ligados a essa região central, sabe? Então, é um vai influenciando o outro, mas a influência central, obviamente, é sempre da região central, da cidade central, né? Então, o que que acontece? É muito populoso, é muito caro, então, acaba que a população, principalmente a população mais pobre, ela vai pra esses municípios aqui da região periférica, a gente vai dizer que esses municípios, eles vão virar cidades médias, muitas vezes, tá? Cidades médias são cidades com até 500 mil habitantes, e que vivem muitas vezes em torno da cidade central, tá? A gente sabe, por exemplo, que Neves, ela nasce num sentido específico ali na década de 70, a gente vai ter um parcelamento de solo, né? Um loteamento de solos feitos pelo poder público, né? Esses loteamentos vão fazer com que a gente entenda o parcelamento de solos, mas vão ser loteamentos, lotes de terras que vão ser feitos sem nenhuma infraestrutura, ou seja, eu só estou dando esses lotes de terras, dando, né? Eu vendendo muito baratos, para que essa população ela não se concentre em BH, tá? E outra coisa, essa população ela não tem acesso mesmo a esse solo urbano caro, e aí se ela não tiver um parcelamento de solo ou ali algum incentivo para ir para os municípios periféricos, a tendência é ele ir morar, né? Essas populações mais pobres irem morar em áreas irregulares, aumentando o processo de favelização da cidade central. Isso não é interessante. BH é uma cidade planejada, tá? E aí como ele está falando sobre migração pendular e essa ideia de que vai de manhã e volta de noite e que a pessoa só vem para dormir, é o que a gente chama de cidade dormitório, tá? Eu já falei para vocês que a gente também teve esse estigma associado à Ribeirão das Neves de ser uma cidade, um estado presídio, mas no caso aqui é cidade dormitório ligado à região metropolitana de Belo Horizonte, tá? Não é uma cidade metropolitana nem uma cidade central. Quem é a cidade metropolitana e quem é a cidade central é Belo Horizonte, tá? Então aqui, gabarito, letra C. Durante os anos 70, a população de Ribeirão das Neves apresentou a sua maior taxa geométrica de crescimento. Olha o recorte histórico não é à toa, porque se eu tenho um aumento da população, obviamente eu vou ter, dependendo ali do lugar, mas no caso a gente está falando de uma área que é urbana, um aumento da urbanização. e muitas vezes essa urbanização ela vai acontecer muito rápida, fragmentada, desestruturada, tá? E aí vai gerar o caos mesmo, tá? Esse caos ele é chamado dentro da geografia de macrocefalia urbana, tá? Durante os anos 70, a população de Ribeirão das Neves apresentou sua maior taxa geométrica de crescimento, 21,36% ao ano. Como eu falei, foi um momento também onde a gente vai ter um grande loteamento de terras, cidades, lotes de terras, preços muito baixos. Nos anos 60 e 70, Ribeirão das Neves cresceu em função da dinâmica demográfica de pontinho em pontinho basicamente. Marca alternativa que preenche de maneira correta a lacuna acima. E aí na sua cabeça, na hora, você vai falar Hum, Belo Horizonte. Mas não tem essa opção. Então ele tá falando que nos anos 60 e 70, Ribeirão das Neves vai crescer basicamente porque um setor interno da cidade vai crescer. E aí você vai ter que lembrar qual é o setor, qual é a região administrativa de Ribeirão das Neves que está ligada a Belo Horizonte, que vai crescer por causa de Belo Horizonte. Justinópolis, tá? Então aqui nosso gabarito tá na letra B. Então você tá percebendo como é importante a gente também entender a dinâmica ruvera interna. Não somente externa, mas entender também como que se dá a diferenciação espacial dos distritos. A diferenciação espacial do município. As documentações aqui é uma questão mais histórica, mas a gente não pode deixar de lado de que entender a concepção urbana, entender a expansão da cidade, tá ligado com o início histórico do nosso município, tá? Então a gente tem que ver um pouquinho dali da historicidade das coisas. Por mais que seja história, aqui a gente vai ter que se atentar um pouquinho a ela, tá? A essa história, a essa historicidade dos fatos pra que a gente possa compreender a construção da maria urbana do nosso município, tá? As primeiras documentações de Ribeirão das Neves são datadas do século XVIII. Qual o nome dado à área associada ao início de Ribeirão das Neves? Não era Ribeirão das Neves, tá? Ele se chamava Mata de Bento Pires, ok? Campanhã, aqui saiu erradinho, né? Era Justinópolis, Justinópolis, que em 1953 vai ser emancipado e vai ser anexado à Ribeirão das Neves, tá? Campanhã, e vai mudar o nome, que em 1953 é quando surge Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves como município, tá? Por quê? Porque antes, né, a história de Ribeirão das Neves nos conta que ele já foi distrito de Contagem, distrito de Betim, distrito de Pedro Leopoldo, tá? Justino Rocha não tem nada que ver com a história, por sinal, ele era um administrador, já foi um administrador e o nome Justinópolis, né? A cidade de Justino, Polis, né? A cidade de Justino é por causa dele. Nossa Senhora das Neves é o nome da igreja que acaba gerando o Ribeirão das Neves. Lembrando que a gente também tem um rio chamado Ribeirão das Neves no município e Venda Nova que nada a ver porque não está nem dentro do nosso município, tá? Então aqui, Matas de Bento Pires era o nome que era dado à região que hoje é o município de Ribeirão das Neves. Mais uma questão inédita aqui para vocês, a administração regional sai de Justinópolis de Veneza, ele vai dar uma característica que a gente vai ter que ver. A briga, né, abrigando diversas agências bancárias Itaú, Bradesco, Mercantil, Brasil, Santander, Cove, Caixa Econômico se destaca pela prestação de serviços moradores de todas as regiões da cidade. No caso aqui, ele está falando o seguinte, tem diversas agências bancárias, as outras áreas também podem ter, tá? Tem agências bancárias, só que é o seguinte, essa diversidade de agência bancária e outra coisa, pela prestação de serviços em geral, então quando a gente fala sobre essa regional, a gente está falando sobre a administração, a gente está falando da administração, a gente está falando do tribunal de contas, a gente está falando do presídio, a gente está falando de vários pontos que são associados à prefeitura, à organização territorial, ao ordenamento territorial. Quando a gente fala prestação de serviço, é toda essa prestação de serviço e ele vai se concentrar, apesar de ter, ter nas outras regiões, vai se concentrar na sede. Ficou na dúvida, vê as outras opções, região localizada na divisa de Ribeirão das Neves com Belo Horizonte e Contagem. Quem fica ali no Belo Horizonte e Contagem? Vamos lá olhar o mapa. Ih, cadê o mapa? Sumiu o mapa. Aqui, ó, Belo Horizonte e Contagem. Contagem aqui, BH aqui, Justinópolis, não é? Então, aqui, o 1, 2, situa-se ao norte do centro do município, tá? Então, ao norte do centro do município e é contornado por duas rodovias, sendo a rodovia BR-40 e a rodovia estadual Minas 432. Falou de BR-40, a gente lembra de Veneza. Então, isso de fato, né, se situa ao norte. Então, aqui, ó, tá? Ok, então, nosso gabarito é 1, 2, 3, gabarito letra B. Esse aqui é um tipo, típico questão de prova de guarda municipal. Então, trouxe aí pra vocês, acho que foi bem completinha e a partir dela a gente já também consegue fazer outras questões que também são extremamente importantes. Os Neves possuem algumas fábricas que fortalecem um crescimento do município e um comércio em crescimento que abriga parte da população economicamente ativa, tá? Gente, algumas fábricas, comércio em crescimento, tá? E que abriga parte da população economicamente ativa. População economicamente ativa é aquela população comunidade pra trabalhar, né? E que está trabalhando, que está gerando riqueza, etc. E perceba que ele fala parte da população economicamente ativa porque outra parte, talvez a parte mais significativa, tá em outros municípios, tá gerando riqueza em outros municípios. Então, é preciso a gente pensar que, principalmente, por parte do prefeito, por parte da prefeitura, por parte das políticas públicas, que haja ali, né, políticas que consigam manter essa população economicamente ativa ali. Então, investimentos em indústria, investimento em comércio, tá? Sobre este assunto, é incorreto afirmar. Sua economia é baseada na atividade de indústrias, como as de cerâmica, canos, tecidos, refrigerante, farmacêutica, além de um número expressivo de atacadistas e centros de distribuição. Essa aqui está correta. Perceba que ele quer incorreto. E aqui, de uma certa maneira, a gente consegue ver um pouco sobre a economia do município, né? A gente tem algumas atividades de indústrias, então, cerâmicas, canos, tecidos, né, refrigerante, todas essas, de uma certa maneira, são indústrias mais tradicionais, né? Indústria ali, quase que extrativismo, etc. Farmacêutica, já é uma indústria um pouquinho mais tecnológica, mas a gente consegue perceber que mesmo as indústrias que tem no município são indústrias mais tradicionais, tá? Além de um número expressivo de atacadistas e centros de distribuição, isso é verdade, tá? Parte da população também trabalha no setor primário e na agricultura de pequeno porte. O que é muito comum, gente, em cidades menores, né? Cidades menores da região metropolitana. professor, o que é o setor primário? É a agricultura, é a pecuária, é o extrativismo, tá? Então, sim, principalmente para uma agricultura pecuária de subsistência. O setor primário de Ribeirão das Neves conta também com a extração de pedra, né? Falei para vocês que também tem o extrativismo, de pedras britadas e ornamentais, basicamente, guinaice. também. Aqui é um ponto para a gente aprender a economia do município. A gente vai conseguir fazer essa questão aqui, pode ser que vocês tenham muita dúvida sobre isso, né? Mas aqui consegue fazer uma revisão zona sobre economia do Estado. No caso, economia do município. Do Estado não, do município. A elaboração e inauguração da Avenida Eduardo Brandão que liga o município diretamente à BR-40 é empreendimento com o objetivo de desenvolver economicamente a cidade. Perfeito, tá? Aqui no caso, gente, sempre investimento em malha viária é investimento na economia, é investimento no desenvolvimento econômico da cidade, tá? E aí, então, a única incorreta letra E, Ribeirão das Neves se destaca ativamente desde a década de 90 no setor secundário, setor secundário de indústrias, fábricas tecnológicas e voltado para o setor automobilístico. Não, né, gente? O setor automobilístico ainda é todo concentrado de uma certa maneira nas áreas mais industriais, tais como São Paulo, tá? Ou BH mesmo, mas aqui não. Quem vai se desenvolver bastante vai ser BH, Belo Horizonte, ok? Então, aqui está errada. Bora lá para a próxima. Justinópolis é um distrito no município brasileiro de Ribeirão das Neves do estado de Minas Gerais. Esse distrito, aí, perceba que ele está aqui falando para a gente especificamente de um distrito. Então, significa que a gente também tem que saber as características dos dois distritos, tá? Justinópolis é um distrito no município brasileiro de Ribeirão das Neves do estado de Minas Gerais. Esse distrito é uma das regiões que mais crescem em Ribeirão das Neves devido à predominância do comércio e atividades envolvendo prestação de serviço como escola, academias, hospitais, bancos, ou além da estação do Move, tá? Que vem aqui falando sobre mobilidade urbana. Basicamente, desde o início, Justinópolis acaba sendo sempre o centro dispersou, centro concentrador, influenciador interno do município. Dentre as opções abaixo, mais que é a opção que fortalece a afirmação do texto acima. O distrito de Justinópolis apresenta-se como um local com bom acesso à empregabilidade devido principalmente à existência de empresas no seu entorno e à facilidade de acesso a Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia, entre outros municípios. Tá aqui o nosso gabarito, tá? Empregabilidade gerada por influência da proximidade geográfica com Belo Horizonte, tá? Sua proximidade ao município de Esmeraldas? Não. Quem é próximo ao município de Esmeraldas é Veneza, tá? Não tem nada aqui. Não é. Ele é próximo à Contagem, ele é próximo a Pedro Leopoldo, ele é próximo a Belo Horizonte, mas a Esmeraldas não. As atividades comerciais e serviços se concentram ao longo da BR-40, Veneza de novo. Ele tá falando aqui de Veneza. É um novo local de expansão imobiliária com bom acesso à empregabilidade, principalmente devido à proximidade das centrais de abastecimento de Minas Gerais, a presença do entorno e facilidade de acesso a Belo Horizonte, Contagem, em Emeraldas, entre outros municípios. Perceba que aqui ele botou Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia. Aqui ele botou Belo Horizonte, Contagem, Esmeraldas. Então, aqui ele tá falando de Veneza também, tá? Então, todos esses aqui estão, de fato, falando sobre a Regional Veneza, um novo local de expansão imobiliária e etc. Desde 1990 tem se estabelecido como um dos maiores centros financeiros de Minas Gerais. Ribeirão das Neves, né? Com a predominância do setor terciário em sua economia. Aqui ele tá falando de Belo Horizonte. Ok, e bora pra última questão. Pras últimas duas questões, né? A partir de 1953, Ribeirão das Neves, olha aqui, 1953, Ribeirão das Neves passou a se constituir como? Município. Já falei isso pra vocês. Cidade da região metropolitana de BH? Não, porque a região metropolitana é de 73. Município de Minas Gerais? Ok. Distrito ligado a Pedro Leopoldo? Não, nem a Betim, nem uma cidade de dormitório, que também só se configura a partir do momento em que se estrutura a região metropolitana. Considerando, questão é também inédita e da prof, considerando a distância em quilômetros do município de Ribeirão das Neves em relação aos demais municípios da região metropolitana, pode-se afirmar que dentre os municípios abaixo apresentados, o mais próximo de Neves é o quê? Bem, gente, aqui é uma questão que é um pouquinho difícil, né? A gente teria que dar uma olhadinha lá no mapa. Vamos lá olhar o mapa. Aqui a gente tem Ribeirão das Neves, né? Santa Luzia está aqui, ok? Então, de uma certa maneira, Santa Luzia está aqui. Qual foi os que eu coloquei para vocês? Brumadinho Florestal. Vamos lá olhar Brumadinho Florestal. Brumadinho está aqui, Florestal está aqui. Então, por enquanto, o mais próximo aqui é Santa Luzia. Pedro Leopoldo e Nova União. Pedro Leopoldo. Nossa, está uma confusão isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar mais bonitinho. E não quer apagar. Está de graça. Não quer apagar. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar outra cor. Eu tenho aqui Brumadinho Florestal Pedro Leopoldo que faz fronteira Santa Luisa e qual foi o que ele usou? Nova União. o mais próximo é Pedro Leopoldo, né? Ai, professora, não sei. É, gente, faz fronteira. Pedro Leopoldo. Tá, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das questões, que vocês tenham treinado, que tenha sido aí bom para vocês refrescar a mente de vocês em relação ao que vocês já têm estudado para revisar, para aprender, para ver se vocês estão no caminho certo, tá? Isso é extremamente importante. Vejo vocês numa próxima, já sabe, a melhor, a melhor preparação, já sabe, a melhor preparação está aqui com o Monstros Concursos. Vejo vocês numa próxima, até mais.